O meu cavalo vai seguindo no seu trote, mas quando estouro ele entra no galope. O vai vem da minha bunda sobre a cela, já tô assado bem no meio das minhas pernas. Orei, 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 batendo o saco para ver o meu amor. Orei, 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 toco o traseiro parecendo um couro em flor. E vou seguindo no caminho desta trilha, em cada pulo sinto o candan da vinilha. As minhas coxas estão cheias de hematomas, e o abdômen até parece uma tampona. Orei, 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 batendo o saco para ver o meu amor. Orei, 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 toco o traseiro parecendo um couro em flor. Mas continuo galopando nessa estrada, é muita pressa de encontrar a minha amada. Daqui a pouco eu desisto e vou andando, já não aguento, tô com os braços formigando. Orei, 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 batendo o saco para ver o meu amor. Orei, 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 toco o traseiro parecendo um couro em flor. E finalmente encontro minha namorada, mas nessa hora a coisa toda tá isolada. Ela acena e me abre um sorriso, mas um dia anda porque o bicho tá encolhido. Orei, 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 batei no saco para ver o meu amor. Orei, 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 toco o traseiro parecendo um couro em flor. Orei, 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 orei Tchau, tchau.